Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais um gameplay de PKXD, turma! Hoje nós temos uma missão, uma missão ninja com My Little Pony junto, tudo junto e misturado. O verdadeiro crossover de PKXD, porque é o seguinte, acabou de chegar o meu novo visual de Naruto aqui, a inspiração de Naruto Uzumaki, super da hora, com essa shuriken gigantesca aí nas minhas costas. E também chegou esse pônei, que é um pônei montaria, e vocês estão vendo que ele é apenas uma bolinha. Então a gente precisa evoluir o pônei e também testar a nova roupa lá nos minigames, Crazy Run, Freezing Fun, esse tipo de coisa. Peter, mas tem algum poder essa roupa? Não tem, mas ela é da hora demais e eu quero testar ela em todos os minigames. E é claro que eu não vou fazer isso sozinho, porque eu vou chamar vocês sem turma. Então agora vamos abrir o servidor, tornar o mundo público, ficar online, esperar a galera chegar e evoluir esse patch até o nível 5, pra ele virar montaria e a gente poder dar aquele rolezão pelo universo. Será que vocês vão estar online? Porque eu tô gravando esse gameplay aqui de manhã. Por quê? Chegou a atualização de manhã? Então tem muita gente que estuda de manhã e que está na escola de manhã. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, tá chegando, hein? Tá brotando no servidor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em volta, deixa eu ver se já lotou. Muitas casas, muitas casas, muitas casas. Tá terminando agora de completar todos os meus vizinhos. Aê, sim, deu aquela lotada básica. Ó, a Gabi já chegou com roupa de Naruto também. Olha que da hora. Aê, vocês estão aproveitando mesmo, hein? Eu já tinha mostrado pra vocês lá no vídeo do canal Peter Toys que as roupas chegaram, quer dizer, a roupa, né, de Naruto chegou por gemas e o patch também chegou por gemas. E eu perguntei pra vocês responderem nos comentários o que vocês acharam. Que acharam que foi bom, tipo assim, que tá valendo a pena esse número de gemas, tá bom? Porque quando é dinheiro da vida real, às vezes vocês reclamam, né? Então agora eu venho por gemas. E aí, o que vocês acham? Vale a pena essa roupa? Eu achei ela muito top, muito top mesmo. Esse jeito de andar então, assim, nem se fala, né? Nem se fala. Essa corridinha do Naruto aqui é épica demais. Eu curti bastante e quero saber a opinião de vocês também. Então só bora. Deixa eu avisar aqui pra galera que a gente vai fazer minigames. Deixa eu ver aqui. Minigames. Minigames. Jogando minigames. Jogando minigames. Nossa! Olha isso! Eu fiz o Jutsu Clones das Sombras e olha o que aconteceu. Os clones estão se multiplicando aqui no PKXD. Que da hora, hein? Tô percebendo que vocês curtiram mesmo a roupinha de Naruto. Então vamos fazer minigames. Vamos começar pelo Miraculous Hunt. Porque, galera, eu tô com uma tristeza... Um início de tristeza. Porque eu tô sentindo que essa atualização de Miraculous tá indo embora. E o minigame vai embora também, né? Porque vocês acham que o Rock Moth vai ficar aqui pra sempre? Eu acredito que não, né? Então eu quero jogar Miraculous Hunt o máximo possível. Porque depois eu vou ficar com saudade. Agora eu tô levando meu pônei para beber água. Porque pôneis hidratados evoluem mais rápido. Não, sério. É porque se você fizer as vontades do seu pet, ele evolui mais rápido, né? Então bora nessa. Pôneizinho já bebendo uma aguinha aqui. Bora jogar Miraculous Hunt. Então, já estou chegando aqui na plataforma. Pronto. Beleza, começou. Já tô vindo para cá. Deixa eu ver se tem algum Miraculous por aqui. Aqui já tem um. Deixa eu ver aqui pro outro lado. Vai galera, vai galera. Muito empenho. Vamos ver aqui. Cara, esse jeito de correr é muito top. Aí, peguei. Miráculo da abelha Vamos levar o miráculo da polém Agora eu vou colocar ele aqui Já tô chegando, já tô chegando Pronto, vou lá pro outro lado agora Só faltam três Só faltam três Deixa eu vir pra cá Agora aqui pra esse outro lado Não Agora estou vindo pra cá Aqui não, não tem nenhum Vou tentar sair por essa porta Já passar por esse caminho Acho que eu vou ter que mudar de corredor Miráculo da Tiki já está lá dentro Agora Tá faltando só um Tá faltando o miráculo da raposa E nem, nossa, agora que eu ia falar E nem sinal do Rock Moth A tela ficou vermelha Aí, alguém achou? Não, por enquanto não, deixa eu ver aqui pro outro lado Aqui Não, também não Aqui é a casinha do Rock Moth Vou tentar correr pra cá Olha, ele tá perto Não me pega, hein Não me pega Porque eu sou o Naruto Já vou voltar lá pra sala Ficar lá de boa Só esperando agora Chegar o miráculo da Trixie Já levaram Aê, deu bom, hein Uhul, uhul Evolua Aê, agora sim, hein Agora sim Prontinho Já evoluiu aqui meu patch Até metade do segundo E agora vamos para mais um minigame Vamos para a Crazy Run, galera E agora é só esperar o minigame começar 3, 2, 1 E fui Bom, vai começar uma partidinha aqui Vamos ver a corridinha do Naruto na Crazy Run E vamos ver se eu vou conseguir evoluir Ai, ele precisa tomar banho Agora que você me avisa My Little Pony Eu podia ter levado você antes, cara E tem com a cara na porta Eu podia ter levado você antes de começar o minigame Porque você não me pediu antes Bom, tudo bem, vai Depois que acabar esse minigame aqui Eu corro lá e levo ele para o Pet Shop Para tomar aquele banho Agora pula pra cá Vamos nessa Treinamento ninja está fazendo efeito Uhul Pula pra cá Agora vamos para esta porta Não peguei nenhum power up Não estou nem um pouco bugado Estou só com a minha roupinha de ninja Vou ir na raça mesmo Pula pra cá Agora passa pela ponte Ah não Ah não Oh não Fui atingido por uma coisa rotatória gigantesca Subindo Agora passa pra cá E já estamos chegando Aí, boa Coletando agora a recompensa Subimos para, acho que nível 3 E agora só bora Mais um minigame Já vamos poder evoluir o Pet Na metadinha Então vai Vai querido Pony Evolua Uhul Nossa, está ficando top Só que ainda está faltando a cor verde aqui Que vai ter mais cores Vão aparecer aqui na crina e no cabelinho Então agora a gente pode fazer Freezing Fun Deixa eu ver qual lançador que eu vou pegar Eu acho que eu vou pegar Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Estou na dúvida Acho que eu vou pegar esse daqui E já estava até escolhido O de bola de futebol Vai ser super da hora Vai começar Estou aqui com o Kawan Na minha equipe E trouxe o meu pônei também Para dar sorte Para evoluir ele também Vamos ver Será que na outra equipe Tem mais gente, galera? Acho que o pessoal Foi para outro minigame 3, 2, 1 E... Começar! Ainda tem os mais 3, 2, 1 Sempre é uma trollagem Esses 3 segundos Que tem depois Da outra contagem Chegando agora Aqui nesse alvo Apareceu o Gabriel Leleco Ele é também do time azul Ele é do meu time Só que ali Quando a gente estava esperando começar Ele não estava ali Que doido Agora vamos acertar Esse alvo aqui também Tem alguém no time vermelho Porque está subindo o ponto lá também A gente ainda está ganhando Mas tem alguém lá sim Aê, pronto Acertando mais uns alvos Agora aqui também Esse aqui também Mais esse alvo Tem um power up ali em cima Não vou pegar ele agora Vou tentar já me posicionar Perto da rampa Que vai me levar lá para o frost Até porque, né? A gente sabe que daqui a pouco A gente vai ter que gelar ele Então mais esse alvinho aqui Mais esse aqui E agora já estou indo para lá Já vou acertando esses daqui Pelo caminho Mais esse aqui Esse outro Vou pegar agora Este power up Bem na hora Que iniciou o frost Eu peguei o power up Vou falar, viu? Bom, mas beleza Vamos agora Começar Vou ter que subir Bom, eu vou ir acertando Nesses daqui, né? Aproveitando que meu power up Ele está ativado Subindo, subindo, subindo Aqui tem uns alvos Mais esse aqui Mais esse aqui Aquele lá Aqui Já vou pegar esse power up aqui E agora sim, frost Mas eu acho que nem vai dar tempo Que eu chegar lá A galera já vai ter gelado ele Aí, ó Pronto Dei um último tirinho Ótimo Agora eu vou por esse caminho aqui Porque eu sei que tem muitos alvos Mais esse aqui Mais esse aqui 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 tem mais Aqui também Últimos 20 segundos Eu vou pegar esse power up Subindo Aqui tem outro E aqui Acho que agora eu vou descer E procurar aqui embaixo Aí 15 segundos restantes Acertei mais um Aqui tinha outro escondido Ah, lá tem outro Mas eu acho que não dá tempo 4 3 2 1 E Aí, acertei no último segundo Belezuras Vamos ver agora A nossa pontuação Será que já vai subir Até o nível 5 Uh Agora só falta essa barrinha Opa, meu pet Precisa se alimentar Isso é muito bom Porque assim ele vai Evoluir um pouquinho mais Pronto Já cheguei aqui Petzinho agora Tá se alimentando Vamos ver até Que ponto Do nível 5 Ele vai chegar Espero que já fique Pelo menos até a metade Né E agora Uh Tá muito perto De chegar ao nível 5 Muito, muito perto Então agora Vamos voltar Acho que a gente pode fazer Alguma coisa Do tipo Uh Ai que legal Peter Toys Aqui fizeram uma homenagem Que top Obrigado pelo carinho Bora nessa Acho que a gente pode fazer Uma entrega de pizza Sabia? Porque tá faltando Tão pouquinho A gente não precisa ir Até o Pet Parade Vamos entrar Na pizzaria Peguei a mochilinha Só bora então Nossa Ficou ainda o jeitinho Naruto de correr Entregando pizza Que top Bom Vamos ver Para quem Eu vou entregar A primeira pizza Tá ali ó Perto da casa da Marinette Já estamos chegando 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 Pronto Agora lá Pro outro lado Voltando agora Ah Vai ser lá em cima Da placa do PKXD Eu acho Será? Pelo menos a seta Tá apontando Pra aquela pessoa Já estou Subindo agora A rampa Chegando aqui Na plaquinha Do PKXD Oi Tudo bem? Pizza quentinha Pra você Pronto E agora aqui embaixo Tinha uma pessoa Bem aqui Será que é? Ali perto das Caixas da Natana Não Tá lá Do outro lado Perto da escola? Nossa Tá Eu fui em três pontos Muito distantes Do PKXD Tô chegando Tô chegando Aí pronto Receber a recompensa Conseguimos galera O Pet Fone Chegou no nível 5 Olha ele Evoluído Uhul Aí Então agora Só falta Montar Cadê você? Cadê você? Não buga não Ah sabia Sabia Galera eu vou ter que sair Entrar de novo no jogo Porque vocês sabem que as vezes Buga eu vou ter que fazer isso Sair de servidor Entrar no servidor Pra conseguir fazer ele virar montaria Então Pera aí Pronto galera Já estou de volta Com meu querido pônei Agora no nível 5 Virou montaria Que top pessoal Fala sério Ele ficou muito fofo Olha isso Olha isso É um pônei gigantesco E o de narutinho Ainda ficou muito legal Olha só que top gente Bom galera Então esse foi o vídeo Evoluindo o super pônei Até o nível 5 Montaria E se você gostou Desse vídeo Então já deixa o seu like Se inscreva no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Amigo Peter E tchau E tchau